Fala aí minha galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa pra vocês aí do nono ano. Nono ano da Escola Estadual Doutor Lavosie Maia e essa aula é a aula de número 6, tá bom? A aula de número 6 está sendo divulgada hoje no dia 24 de maio de 2021, aula gravada, como vocês podem ver, perceber e excepcionalmente, né? Hoje essa aula está sendo gravada então acompanhe aí, na sequência do vídeo, do que se trata o conteúdo dessa videoaula de hoje Valeu galera! Tchau, tchau! Fala aí minha galerinha do nono ano! Dando sequência aqui a nossa videoaula de inglês nós temos aqui pra vocês, certo? Nessa aula número 6 as expressões linking words, ou seja, os conectivos, certo? Aquelas palavras que nós utilizamos pra conectar uma oração a outra um pensamento a outro em português e também em inglês, né? Em inglês chama-se de linking words, tá bom? E temos vários, né? Vários aspectos que norteiam e várias classificações, né? Uma delas, uma das principais, é a de dar ênfase ao texto, né? Nós temos, portanto, em inglês, emphasis Aí um exemplo de palavra conectiva que dá ênfase em um texto, em uma frase, em um parágrafo Professor, por exemplo, lá em inglês Nós temos, obviously, que seria, obviamente, né? Obviamente, todos que estudam ciências serão pessoas mais preparadas para o mundo, por exemplo, né? Então, é uma palavra que dá ênfase Então, conectivo de ênfase, obviously, que seria, obviamente, tá bom? Um outro exemplo aí de uma classe de linking words, de conectivos, que é muito comum, né? Nos textos, são os conectivos de adição, né? Aqui nós temos em inglês, addition, tá bom? Adição Um exemplo pra adição dentro de um texto seria a expressão besides Besides Besides, ou seja, além disto, além disso aqui e por aí vai Então, besides seria além de, né? Ou além do, do que a pessoa está escrevendo ou falando, né? Uma outra classe seria a do contraste, né? Aquela palavrinha que conecta uma frase à outra, dando ideia de contrast, certo? Que nós temos aqui um exemplo Seria Whereas Whereas Que, em português, significa o conectivo de contraste, enquanto, né? Os jacarés têm os focinhos, focinhos, né? Ou narizes, não sei Pontudos Enquanto Os crocodilos têm achatados, né? Têm uns focinhos Eu nem sei como é que diz isso Achatados, né? Então, o enquanto seria Whereas In English Uma outra classe seria De conectivo Seria a de ordem Ordem no sentido de sequência, né? Order Ou sequência Ou sequence, né? Sequence E nós colocamos aí Um exemplo Que seria Finally Finalmente, né? Ele muito provavelmente começou o texto elencando vários pontos Primeiro Segundo, né? Primeiramente Pode ser também um conectivo de ordem Ou de sequência E em inglês seria Order O exemplo Finally Um outro conectivo Uma outra classe Seria Dos conectivos de resultado Né? Ou result In English E nós temos um exemplo aí Opa, errei aqui, ó Isso aqui é pra ser um L Um L E um Y No final Consequently Pra ser um L L de leão Certo? Consequently Ou seja Consequentemente Um conectivo de resultado Um conectivo também Uma classe, perdão Seria A de Eu acho que em português é exemplificação, né? Que em inglês nós temos O equivalente Como Illustration Que seria pra ilustrar, né? Dentro de um texto Ou seja Pra exemplificar E uma expressão muito conhecida, pessoal Nos textos aí, ó É a expressão Such as Que significa Tal Ou tais como Tá bom? Vamos adiante Um outro Outro grupo Ou a outra classe de conectivos Seria A de comparação Ou se preferir Comparison Certo? E nós temos aí Um exemplo Eu separei Seria Similarmente Traduzindo ao pé da letra, né? Similarly Similarly In English Similarly Adoro pronunciar essa palavra É E nós temos várias outras, né? Várias outras classes Que também Há de se pontuar aí, né? Pros conectivos Uma delas é De resumo Que seria Summary Ou sumário Mas na verdade é um falso cognato, né? Então seria resumo Ou seja, pra resumir Uma das expressões mais comuns Nos textos É In short Que significa Em poucas palavras, né? Ou tipo assim Pra encurtar Mas um equivalente Mais praticamente falando aí Pro português Seria em poucas palavras In short Certo? Um outro grupo Uma outra classe De conectivos Muito Comum É a classe Dos conectivos De razão Certo? O de porquê Porquê Junto e com acento, né? Que dá a ideia De razão O motivo Ou seja Nós temos aí Uma expressão Que é muito comum Nos textos, né? Que é Because of Por causa de Ou porquê Simplesmente Pra explicar, né? Seria o because of Nós temos uma outra Famosíssima também, ó Classificação Dos conectivos Seriam os conectivos De condição, certo? Ou de condition In English Uma muito famosa E vocês vão lembrar É o if Que tinha lá naquele texto Da prova do Enem If If Que significa Se A partícula se Que expressa a condição, né? Uma outra Seria De conectivos De concessão Ou em English Concession Ok? Uma muito Mas muito famosa mesmo Seria a palavra However However Que dá a ideia de No entanto, né? No entanto However Que dá a ideia de concessão É E é basicamente isso Certo? Elenquei aí 3 6 7 8 9 10 11, né? 11 Classificações De conectivos Grupos De conectivos E seus respectivos Exemplos Únicos Porém Porém São vários E vários Outros Exemplos Né? Galera Então o que é que vocês vão fazer no exercício? Vocês vão pegar Todas essas classes aqui, né? E colocar pelo menos Mais um Outro Exemplo Tá bom? Pelo menos Adicionar mais um Se quiser adicionar dois Três Quatro Fica à vontade Vocês vão aprender mais ainda Mas o obrigatório é adicionar Apenas mais um Conectivo Exemplo de conectivo Exemplo de linking words Pra cada uma Dessas classificações Dos conectivos Tá bom? Vocês podem procurar lá no Google Pra achar Colocando Linking words In English E muito provavelmente Vocês vão achar Essas classificações E os respectivos Exemplos Muito provavelmente Esses aqui Que eu já usei Que eu quero no exercício Que vocês utilizem Apenas Pelo menos Mais um Adicionem Na verdade No mínimo Mais um Tá bom? Valeu galera É isso Tchau Tchau Tchau